A Mizuno Morelia foi lançada em 1985, mas foi na Copa do Mundo de 1986, nos pés de careca, que ela começou a ganhar destaque. 39 anos depois, a Morelia 2 continua no mercado, sendo uma das linhas mais tradicionais de todos os tempos. E como existem inúmeras versões da Morelia 2, no vídeo de hoje eu vou te mostrar todos os nomes, classificações, diferenças de materiais e preços da linha. Do icônico modelo feito no Japão até a brasileira Morelia Club. Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitim, e após a análise, se você quiser comprar alguma versão da Mizuno Morelia, eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Comprando por esses links, vocês não pagam mais caro e me ajudou a trazer cada vez mais conteúdo para o canal. Começando pela lendária Morelia 2 Made in Japan, o modelo sofreu pouquíssimas alterações de 1991 para cá. Ela conta com quase todo o cabedal feito com o melhor couro de canguru do mercado. Apenas alguns pequenos recortes como esse em torno do colar e a língua são feitas de microfibra. Ela conta com um solado em pbex levíssimo e com a clássica configuração de travas cônicas. Na versão mais atual, o revestimento interno é feito com uma camurça sintética de ótima qualidade. Existem três versões da Japan, essa com a língua tradicional, uma com a língua curta, e a M8, com esse padrão de costuras diferente na biqueira, que é encontrada facilmente no mercado asiático. Além da qualidade dos materiais utilizados, a Morelia 2 japonesa também se diferencia das outras versões por ser feita artesanalmente no Japão e passar por um período de colagem do cabedal com um solado muito maior, o que aumenta muito a durabilidade do modelo. Atualmente, ela custa R$ 1.999,99. A segunda opção em qualidade da linha é a Morelia 2 Elite, que atualmente é produzida no Vietnã, mas também mantém um nível de qualidade altíssimo. Assim como a japonesa, ela também tem quase todo o seu cabedal feito de couro de canguru. E esse couro é tão bom que depois de algumas horas de uso é difícil diferenciar qual é a Elite e qual é a Japene. O acabamento interno também é muito semelhante ao da japonesa, mas ela conta com um solado um pouco mais simples, que interfere no peso do modelo. Mas em campo, a experiência com a Elite é excelente, ficando muito próxima da japonesa. Atualmente, ela custa R$ 999,99 e só está disponível nessa opção com a língua curta. A terceira opção em qualidade da linha é a Morelia 2 Pro, que está disponível aqui no Brasil nas versões para sua site e campo. A Pro conta com a biqueira em couro de canguru e o restante do cabedal é feito de material sintético. O revestimento interno do calcanhar passa a ser sintético também. Esse modelo com a língua curta já chegou ao mercado com o nome de Morelia 2 Pro AS, enquanto esse modelo com a língua tradicional ainda aparece em algumas lojas com o nome de Elite AS 2 Pro, que segundo a Mizuno é um nome que não faz mais parte da linha. A partir de agora, os dois modelos têm o nome de Morelia 2 Pro AS, tendo como a única diferença a língua. O modelo de campo tem exatamente a mesma construção de cabedal e revestimento interno. Atualmente, elas custam R$ 799,99. Vale fazer uma menção à Morelia Elite Sala, que não é mais vendida no Brasil, mas apesar do nome, tem o mesmo cabedal da Morelia 2 Pro, mas com a combinação de solada e entressola para futsal. Na sequência, temos a Morelia Classic, que tem todo o seu cabedal sintético, língua curta, revestimento interno sintético, mas tem um visual muito semelhante às versões superiores. Pelo menos até o momento da gravação, a Classic só está disponível aqui no Brasil nas versões para campo e só site. O modelo de futsal ainda não voltou a ser produzido. Vale destacar que existe uma Morelia Classic produzida no exterior, mas diferente da nossa, ela tem revestimento interno têxtil e um reforço em camurça na biqueira. Acredito que a qualidade do cabedal seja muito próxima dessa versão produzida no Brasil. O modelo de campo mantém a configuração de travas, mas conta com a placa feita com um TPU mais simples. A versão de só site conta com a mesma combinação de solada e entressola da Pro. Atualmente ela custa R$ 449,99. A Morelia Club também é produzida no Brasil e está disponível nas versões para só site, campo e futsal. Mesmo sendo o modelo mais econômico da linha, ela conta com um cabedal sintético de boa qualidade, revestimento têxtil e ótimos solados para campo e só site. Além de manter o visual clássico da linha. Atualmente ela custa R$ 349,99. Como vocês viram, a Morelia 2 sofreu pouquíssimas alterações ao longo dos anos, que é um padrão da Mizuno. Ela não é uma linha conhecida por ter tecnologias revolucionárias, mas em cada nível a Mizuno tenta replicar as sensações de conforto e ajuste perfeito da Japendo, mas para orçamentos diferentes. Quais versões da Morelia 2 você já utilizou? Ficou alguma dúvida em relação à linha? E vale lembrar que eu já fiz análise de todas essas versões aqui no canal. Se gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos e principalmente inscreva-se no CIC TV. Até breve!